A próxima semana devemos convocar uma reunião para iniciar o debate sobre desenvolvimento econômico. O país encontra-se com atividade econômica negativa, foi isso que nós vimos no mês de janeiro e fevereiro de 2019. E nós precisamos apresentar alguns caminhos para promover o desenvolvimento econômico, dar maior protagonismo aos estados da federação e algumas questões podem ser disparadoras ou dispositivos para a retomada do desenvolvimento econômico. Uma delas é o crédito, para que o crédito chegue aos produtores rurais, por exemplo, é preciso a regularização fundiária, que é um tema que a gente precisa abordar. O outro é a revisão dos incentivos fiscais, das desonerações, que gera uma renúncia de receita de mais de 400 bilhões de reais, sem contar aqui a renúncia de receitas das petrolíferas, das petroleiras, que compraram agora a possibilidade de explorar esses novos campos do pré-sal. E, além disso, pensando no protagonismo dos estados, pensar o que fazer com essas agências regionais, superintendências regionais de desenvolvimento, que a gente precisa redefinir o papel delas, redefinir o papel dos governadores nessas agências, dando maior protagonismo a esses governadores e, ao mesmo tempo, obrigando os estados a terem um plano de desenvolvimento regional mais sustentável, envolvendo as empresas individuais, as micros, as pequenas e as médias empresas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho